Está na hora de prestar contas com o leão. E no momento da declaração do imposto de renda, você pode fazer o bem e ajudar as instituições beneficiadas pelos fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Como fazer isso? Basta destinar parte do valor que você vai pagar ou receber do seu imposto de renda, sem qualquer ônus, ao fundo municipal direcionado a esse público. Não é doação, é um redirecionamento dos recursos, que deixam de ir para os cofres públicos e seguem direto para o financiamento de ações e projetos voltados para a criança e o adolescente. Não se preocupe, os destinatários são fiscalizados pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Para fazer a destinação é simples, a pessoa física deve acessar o programa da Receita. Clique em Doações diretamente na declaração, confira se a aba Criança e Adolescente está aberta e clique em Novo. É nesse ponto que você seleciona o tipo de fundo, o estado e o município da instituição que receberá parte da sua destinação. O valor é calculado automaticamente e será abatido do seu imposto de renda. Não esqueça de preencher a declaração como modelo completo, ok? Imprima e pague o documento dentro do prazo. Qualquer dúvida, acesse o site da Receita Federal ou converse com o seu contador. Música Música